Oi Aquário, 27 de setembro Hoje é dia de Cosme e Damião Mãinha, olha pra cá, Mãinha, pra câmera Meu dia Tô pensando em Cosme e Damião Ela tá ali no fundo pra ajudar O que você tem pra dizer pra Aquário aqui, mulher? Hoje O quê? Tem que se voltar mais do lado espiritual Ah, você tem que falar mais alto, porque aqui é vídeo Aquário, você precisa voltar mais pro lado espiritual Gente, Mãinha também joga, Carol Fazer, assim, uma reforma íntima Mais alto, pô Fazer uma reforma íntima Ter mais paciência e lembrar Os sentimentos, as coisas Sim, tá muito nervoso, né? Também, ansioso E é o quê, Aquário? Médio, Mãinha? É, a mediunidade É E a flora, que sempre é a flora É Mas ele não tá sabendo equilibrar essa mediunidade Mas também tá recebendo, né, energias aí E recebe as cartas, né? É Cuidado, tá? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau